Salve, salve galerinha do canal One Piece, Butch Rush e Capitão de Bobo aqui na voz trazendo mais um conteúdo pra vocês galera E o conteúdo de hoje vai ser aqui do nosso personagem Akaino Sakazu, que é um ótimo personagem, um ótimo extremo raro, tá? Já tem um tempo já que saiu esse personagem e ele está de volta, tá? Vou falar um pouquinho sobre esse personagem, vou falar um pouquinho de medalhas que são boas pra esse personagem aqui, tá certo? E vou falar um pouquinho também de como esse meu Akaino já está full hyper galera, já está hypado a E-Bush 4, tá? Tá mostrando aqui pra vocês, mas antes disso galera já deixa o seu like aqui, vem aqui agora aqui embaixo e já dá o seu like, beleza? Se inscreva no canal e também poste aqui nos comentários galera o que vocês acham desse personagem, beleza? Bom, vamos lá, deixa eu mostrar aqui pra vocês rapidinho, nessa madrugada deu 50 diamonds aqui que eu já peguei né, que é a celebração aqui do Akaino né, eu acho que é aniversário dele Deixa eu ver aqui pra vocês rapidinho, cadê, cadê? Aqui ó, 50 diamonds tá? É aniversário do Akaino, beleza? Por isso que eu estou trazendo essa gameplay pra vocês hoje, tá? E também tem algumas missões aqui galera a ser feita, tá? Aqui eu vou mostrar pra vocês aqui ó, celebração Sakazuca aqui, algumas missões aqui, tá dando uns diamantes aqui, tá dando um medalhão aqui também Para personagem nave, tá? Muito bom vocês estarem recolhendo todos esses itens aqui Beauty coins também aqui ó, battle points que é muito bom pra vocês estarem comprando fragmentos dos personagens na lojinha E também aqui pra você enviar aqui os good job né, ali quando finaliza a partida você manda o good job ali pra vocês estarem recuperando esses itens aqui também Beleza? Bom, aqui eu vou mostrar pra vocês esse banner do Akaino que veio Tá? Mas eu vou falar pra vocês galera, não compensam vocês estarem gastando neste banner Ou qualquer outro banner aqui que vem, que está vindo aqui, tá galera? Não compensa vocês estarem gastando, tá? Se vocês forem gastar, gastem aqui nesse banner aqui dos novos X né, que é o Lau e o Kid São dois personagens que estão muito bons, né? Na prática ali no game, literalmente vocês jogam com três personagens, tá galera? Então, esse personagem aqui tá muito bom, tá? Então, não aconselho vocês estarem rushando aqui no banner do Akaino Mesmo por ele ter vindo aqui com poucos diamonds aqui Pra vocês estarem rushando aqui nos steps, tá? Mas não compensa vocês estarem rushando, beleza? Por conta aí do aniversário que está muito próximo, tá? Está muito próximo aí, vamos ver qual é o personagem X principal do aniversário que está vindo, beleza? Então a minha dica que eu dou pra vocês não estarem rushando Guardem o máximo de diamante que vocês tiverem em suas contas, tá? E se vocês forem rushar, rusha aqui nesse banner do Lau e Kid aqui, tá certo? Beleza? É, vamos falar um pouquinho aqui do meu Akaino aqui rapidinho, galera Pra gente ir pras gameplay, tá? Aqui eu já fiz as cinco consecutivas, né? Que foi da virada do S+, para o SS Já fiz as cinco consecutivas, eu cheguei no SS, beleza? Beleza? Aqui, galera, meu Akaino já está full, tá? Aqui já está completar isso aqui, ó Meu Akaino, tá? Tá muito forte, muito poderoso, tá? Eu estou usando esse set de medals aqui, galera Que é o set principal aí de redução de skill 2, tá? Eu tenho que mexer ainda um pouco nesse set, tá? Essa daqui do Mr. Five Quando o seu time estiver com mais tesouro em pó Você tem a caudal aí da skill 2 em 13%, tá? Aí tem essa aqui, galera, da Mr. Valentine E quando o seu time estiver com menos tesouro Você tem a caudal da skill 2 em 10% E temos essa aqui do Galdino, que é o Mr. Three, né? Quando você usa skill 1, que solta o cachorro Você tem a redução da skill 2 em 5%, beleza? Então esse daqui, galera, é o set principal para o Akaino É skill 2 toda hora, galera Tem outras medalhas aí também com redução da skill 2 Mas a principal pro Akaino é essa aqui Porque também pega boas tags aqui, galera Pega grande line aqui, ó Redução da skill 1 em 20% Barakworks, redução da skill 2 em 20% Para a Messia Tem a caudal da Dodge aqui em 10% Que a Dodge também é muito bom desse personagem Que você deixa ali aquela lava no chão E acaba atingindo os adversários, tá? E o Fizer Agente Tem um boost capture em 20%, tá? Pega boas tags aqui Na verdade, pega todas as tags aqui dos três, tá? Então essas daqui são as principais medals para o Akaino, beleza? Tem as medalhas dele também aqui Que eu já fiz o set aqui Deixa eu mostrar aqui para vocês Que eu tenho vários set colorido aqui, ó Eu já fiz o setzinho dele também, tá? Que é dos três personagens que chegaram, né? Aqui o Akaino, tá? É o Akaino, beleza? É o Kobe e também o Sentomaru, tá? Que quando chegou a primeira vez o Akaino Vem esses três personagens no banner junto aqui também, tá? Então tem essas três medals aqui, tá? Que também são boas Que a medalha do Akaino aqui, galera Quando o seu time estiver com menos tesouro Você tem a redução da skill 2 em 13%, tá? Do Kobe aqui, ó Quando os seus aliados Quando os aliados do seu time Fizeram, tomaram um KO, né? É, tomaram um KO Tem a redução da skill 2 em 6%, tá? E a do Sentomaru aqui Quando você fizer um Kenoki Back Em um inimigo Você tem a recuperação de 3% de HP Só que essas medalhas pegam poucas tags, tá? Então eu não recomendo muito As melhores medalhas para o Akaino mesmo São essas daqui, beleza? Bom, vamos lá, galera Aqui eu vou mostrar pra vocês aqui Como é que está meu suporte, tá? Eu estou usando suporte verde e vermelho, tá? O Oden aqui também está full Hyper aqui, ó Está full Hyper aqui, ó Vou mostrar pra vocês, tá? Beleza? E logo mais Vou estar trazendo aqui pra vocês O... Aqui o Zypher, né? Que já está também aqui Com todos os fragmentos aqui Pra mim deixar ele full Hyper aqui também, tá? Aqui eu já tenho todos os fragmentos dele Só vou comprar essas bolinhas de Hyper E vou pôr pra vocês Mas aí vai ficar pra outro conteúdo, beleza? Aqui o suporte Eu tenho aqui Attacker, Capitão, Novo Mundo Um pouquinho aqui de Straw, Rede de Pirata Para a Messia War Generations, One, Defender, Running, Fishman West Blue e Animal Kingdoms, tá? Então essas boas tags aqui pegando E 150% aqui De... Porcentagem aqui dos personagens, beleza? Bom, vamos lá, galera Pra primeira gameplay Vou mostrar pra vocês aqui Esse Akaina que está muito insano Então fique ligado aqui nessas gameplay comigo, beleza? Bora lá pra primeira gameplay Vamos lá, galera 206 Total Power aqui do nosso time Tá? E o time adversário aqui, galera Temos 200 mil Total Power, tá? Vamos pra cima, galera Vou mostrar pra vocês aqui Que esse Akaina está muito insano ainda O meu aqui está Hyper Boost Claro, faz uma grande diferença Na partida, né? Faz um tremendo estrago Vou estar mostrando pra vocês aqui Beleza? Deixa eu já ir pra... Ah, mano Ninguém foi pegar a bandeira do meio, velho Beleza Ah, foi, foi, foi sim Tring, mano Caramba, foi rápido, hein? Ó, deu uma perfect dod aqui Vou soltar skill 2 Vou ter skill 2 Solte skill 1 Vem Vem Vem, eu e você Aqui, ó Eu e o Kid aqui, ó Vem E você Caramba Essas flechinhas dele é foda, galera Vem Opa, perfect dod Ah, não pegou Mas Eu acho que dá pra finalizar Esse Kid aqui, hein? Aí, trocou de personagem, mano Trocou de personagem Mas vamos lá, vamos lá Vou soltar skill 1 aqui, ó Soltei skill 1 Pegou? Ó, skill 2, ó Skill 2, galera Ó, skill 2 Vem Tchau Peguei Ah, moleque Peguei, caramba Boa, boa, boa Boa, sai fora Ai, caramba Pegou no mim ainda, velho Ó, skill 1 já tá carregando de novo, galera Ó, skill 1 de novo Toma Ó, barba negra Me puxou, mano Ah, mas já fizemos estrago aqui na bandeira do meio, hein, galera Ó, bem quando tava carregando o boost, galera Vamos lá, vamos lá 5 segundos 5 segundos o restante Dá pra pegar um pouquinho ainda aqui Dá uma corridinha até a escada ali, ó Vamos lá Dá uma corridinha até a escada aqui Já dá uma agilizada, ó Boa Se tivesse carregado o Team Boost ali, galera Ixi, eu tinha feito um estrago ali, hein Vamos lá O Zorão tá ali Tem uma carne aqui Vamos analisar o jogo Olha o Rod Ai, caramba O Killer, mano Vem Vem O Rod aqui já era Eita, poxa Caramba O Killer me matou, mano Nem vi, velho Nossa, essa foi rápida, hein Essa foi rápida Guarda o tesouro, time Guarda o tesouro Caramba, mano Essa do Killer aí Foi rápida Eita, o Pratão aqui O Pratão, vai, 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 vai Pega Boa, time Guarda o tesouro, time Guarda o tesouro 50 segundos o restante Quem tá aqui O Rod Ou coisa Vai, vai, vai Pega aqui Pega, pega, pega Caramba Vou proteger essa bandeira aqui Deixa eu ver aqui Como é que tá aqui Vamos aqui pra baixo Boa Boa 5x0 Caramba 5x0 Dá uma perfeitidade aqui Opa, solta Ai, caramba Caramba, mano O Zorão me matou aqui, mano Segura, time Segura, time 3, 2, 1 Boa 5x0, galera 5x0 Eu dei uma bobeada ali, mano Mas tá bom Tá bom Deixa eu dar um like aqui Boa 5x0 Demos uma bobeada aqui Morremos aqui Acho que duas, três vezes Se eu não me engano Então os caras do S+, aqui Só fiz um KOzinho, mano Mas tá bom Tá bom Vamos lá Só tô me aquecendo aqui Com a Kynon, galera Então Bora lá pra segunda partida Vamos lá, galera Vamos lá, galera Segunda partida aqui 205 mil total power Do nosso time O time adversário aqui, galera 198 mil total power Vamos pra cima, galera Perdi as consecutivas aqui, tá? Porque na Na partida anterior Acabei pegando um hacker Aqui na partida, galera E acabamos Perdendo aqui Por conta do hacker Então eu não trouxe A gameplay pra vocês Beleza? Mas Quebramos a nossa consecutiva No caso ia ser a sétima agora, né? Aqui, toma Ai, cara Não deu tempo, mano Não deu tempo Vem E você E você, ó Soltar as larvas aqui, ó Vem, vem E você, caramba E você Aí trocou de personagem Trocou de personagem A perfect dodge Toma Ai, caramba Travou, mano Vem, vem, vem Ó X1, hein Pula Hein, galera Ó Perfect dodge Trocou Ah, vai me pegar Ah, vai me pegar Ó, skill 2 Skill 2 Vai Soltar aqui skill 2 Boa, boa Puxa, puxa Boa Boa time Boa Quem é que tá aqui? Abra os irmãos aqui Eu vou deixar ela pegar não Salvar aqui o O nosso kid Quem é que tá aqui? Puxa, ainda, mano Joguei lá pra baixo, hein Joguei lá pra baixo Caramba Vem, vem Vamos encher essa bandeira aqui Vamos encher essa bandeira E tu sangue Deixa pra mim Caramba Deu tempo, mano Ah, mentira, mano Na hora que eu soltar a larva, velho Não deixa o Big Mom pegar a bandeira não Barba negra, mano Quem é que tá aqui? Olha o Zoro, mano Puta, mano O Kid aqui, ó Puxa, mano Ó, vai carregar aqui o Team Boost Toma Toma, o socão aí com o Team Boost Bora, bora, bora Ah, mano, aqui o Zoro puxando Vai, 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 vai Vai Ah, puxou, mano Mentira, velho Ah, mano Mentira da porra, mano Toma, Zoro Toma Guarda o Tesouro, Team Guarda o Tesouro Guarda o Tesouro, Team Vem, Barba Negra Encher essa bandeira aqui Guarda o Tesouro Deixa que eu ataco Deixa que eu ataco Ele tem dois ali Olha o Yamato Toma, Yamato Caramba Vai, vai, vai Vai, levanta Mano, vou matar esse Yamato aqui Porque senão ela vai ficar roubando as bandeiras Toma Vou ficar no pé dela, mano Vou ficar no pé dela Toma Toma Vai, guarda o Tesouro, Team Guarda o Tesouro Guarda o Tesouro Toma Toma, e você, Yamato E você Eita, pô, o Zoro tá vindo aqui também Toma Ah, morri, mano Vai, não deixa não Não deixa não, caramba Não deixa não Boa, boa, caramba Essa outra aí é boa pra caramba, mano Boa, Team Boa, é assim Assim mesmo Isso aí, galera Aqui o Shadow foi um VP Deixa eu dar um like pra ele Boa Segunda gameplay garantida, galera Fizemos só dois QO aqui, mano Só dois QO Mas foi praticamente a meta aqui de todo mundo aqui Algumas pessoas fizeram um Outros não fizeram nenhum Todos no SS E é isso aí, galera Vamos lá pra terceira gameplay Vamos lá Vamos lá, galera 193 mil total power do nosso time aqui nessa terceira gameplay, galera E 191 mil total power aqui Último aniversário Está bem equilibrado Vamos pra cima Levar essa gameplay aqui também Essa terceira gameplay Vamos tentar levar ela E vamos pra cima aqui Com a Kai No Hyper Boost, galera Hyper Boost Vamos pra cima Vamos ver o que a gente consegue fazer Nesta partida aqui Ó, já tem alguém vindo aqui O Zoro O Zorão Ficar ligeiro com ele Mas quem está ali? A Big Mom Deixa ele com a Big Mom ali Opa Toma Toma Vem Vem, pula aqui Boa Toma, seu otário Toma Ele vai dar o pulinho, ó Toma Ah, já estou ligado seus esquemas já, mano Já estou ligado seus esquemas já Ele vai dar o pulinho pra ganhar o hack de novo, né Opa, vai pegar não Ai, não pegou, mano Ai, caramba Ai, caramba Perfeitidade, meu Deus Olha, toma Toma aqui, ó Rode Jones Rode Jones Vai, carrega isso com o 2, mano Carrega isso com o 2 Ah Uh, não morri não Toma O 2 Não me mataram Toma, esquema 1 Ai, caramba Perfeitidade Ah, me matou Ai, não teve como Ai, não teve como Aqui, o Rode Jones Aqui, ó Aqui, cai, hein Level 100, mano Vai, vai Guardizou o time Acho que dá pra pegar o Tim Bush Aqui, ó Vai, dá pra pegar de boa Voltando Essa partida já é nossa, hein Essa partida aqui já é nossa, galera Ó, carregou o Tim Bush Boa Deixa puxar a bandeira não, mano Deixa puxar a bandeira não Matar esse Rode Jones aqui, mano Matar esse Rode Jones aqui, ó Não adianta correr, não Não adianta correr, não Não adianta correr, não Vai, caramba Puxa a bandeira, porra Boa, garoto Vai, puxa aí Puxa Ah, não deu, mano Perfect Dodd Boa, boa, boa Vem, Tim, ajuda aqui, Tim Puxa, deu os caras, mano Toma Toma Ah, vou sair fora, mano Vai dar, não Vai dar, não Deixa eu ficar aqui do lado E o da Big Mom Caramba Tim, guarda o tesouro, mano Vai, vai, vai Guarda o tesouro, Tim Guarda o tesouro 40 segundos Ah, o Kaido aqui, mano 3, 2, 1 Vai, 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 vai Ah, tô puxando a bandeira ali, mano Ah, mano Que isso, velho Puxar a bandeira aqui Vai, 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 time Vai, time Vai, vai, vai Que dá tempo Vai que dá tempo Vai que dá tempo Vai que dá tempo Que essa partida já é nossa Essa partida Tão puxando lá, ó Essa partida aqui já é nossa Já é nossa, meus bebês Já é nossa a partida Ai, caramba Puxa a bandeira a alguém, porra Ai, vai, vai Puxa a bandeira Boa Eu falei, caramba Que essa partida era nossa, poxa Boa, time Boa Falei que essa partida era nossa, mano Só não desisti, velho Aqui, ó Fiz 4 KO nessa partida, galera 4 KOzinho Foi o que fiz mais que eu aqui nessa partida Boa Boa, time Caramba É assim que se joga Bom É isso aí, galera Essa demonstração aqui do Akai no Hyper Boost Claro que na atualidade, né, galera Os novos personagens que estão vindo aí São personagens muito fortes, tá Então, o Akai ainda acaba sendo bem jogável ainda nas partidas Beleza Mas É um personagem ainda que não deixa de ser um X um pouco antigo, tá Não é tão recente o X um pouco antigo Beleza Mas é um personagem que dá pra jogar bastante, galera Porque ele é muito forte Tem ótimas habilidades, ótimas skills, tá Perfect Dodge também boa É um ótimo personagem, beleza Mas Eu não recomendo vocês estarem Ruxando aqui No banner dele, beleza Não recomendo por conta do aniversário, galera O aniversário tá aí Então guardem seus diamantes, tá Eu tô guardando aqui Tô com 941 diamonds Acho de recolher aqui Porque eu acho que eu vou pegar mais uns diamonds aqui também Deixa eu ver Recolher aqui as As recompensas Tá E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado aqui dessas gameplays Espero que vocês tenham gostado das dicas aqui também Tá Do Capitão de Balboa aqui Beleza Já vai deixando o seu like aí, galera Já deixa o seu like Se inscrevam no canal Beleza E Não se esqueçam, galera De postar aqui nos comentários Beleza Eu vou estar trazendo um outro vídeo aqui pra vocês, galera Hypando aqui Esses personagens aqui, ó Olha aqui o tanto de personagem que eu tenho pra hypar aqui Beleza Isso daqui vai ficar para um próximo conteúdo Então se inscrevam no canal, galera Deixa o seu like aí Poste aqui Sugestões de vídeos nos comentários Pra mim que tá trazendo mais conteúdos aqui No canal pra vocês Beleza É isso aí Capitão de Balboa Trazendo mais o conteúdo pra vocês Falou Abraços Partiu Fuuuui 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 Fuuuui